Música Fala pessoal, bem-vindo a mais um NB Cast Nesse a gente vai falar sobre o Alpine A110 e A110S Meu nome é William E para Gordon Murray dizer que o Alpine A110 foi um dos carros que me inspiraram a criar a T50 Porcaria que não deve ser, né? Fala pessoal, meu nome é Henrique E não, eles interlagos não tem nada a ver com A110 Fala pessoal, meu nome é Matheus E na minha humilde opinião, eu acho que esse novo Alpine A110 é uma das releituras de um clássico mais legal já feitas até hoje Eu acho que é uma das coisas que o pessoal estava falando Uma das releituras talvez mais bem feitas nesses últimos tempos, vai Eu acho que esse carro até assim a gente vai falar dele Mas é pouco até mais que esse Ford GT que a gente tem aqui nessa geração Eu acho que o anterior, o lá de 2000, né? É mais, sei lá, eu vejo mais características daquele carro Diferente ao modelo antigo lá da década de 60 do filme do que esse propriamente, né? É chamado o A110 e é feito por Alpine, um carro de esporte francês que tem uma história de atingir o lugar O original A110, por exemplo, ganhou o World Rally Championship em 1973 E é aquela carro que dá ao novo não só seu nome, mas também seu look Vai ter vídeo aí na descrição, até coloquei uns dois aí do Razão Automóvel Que é um canal de um irmão nosso português, né? Muito bom, eu dei, olhando vários reviews deles assim Ele é muito bom, o cara é português, né? Então ele faz com o sotaque de Portugal, claro, o meu apresentador é Guilherme, né? Mas esse carro, assim, ele é uma inspirada no modelo da década de 60 Eu achei legal, porque o Matt, da Carwall, ele define logo no início do vídeo Que é uma Lotus Elise francesa Cara, e é verdade, né? E você pensa que esse carro, algumas releituras que estão dentro, né? A gente teve exatamente no Sul, para a NSX, o Ford GT Apesar que, assim, esse carro compartilha peças, né? Eu não lembro que é Alpine, talvez tenha essa dúvida, né? Alpine ou Alpine? Há muito tempo eu chamei Alpine, mas é Alpine mesmo Porque é uma marca francesa Nesse modelo atual, tem muitas peças que são compartilhadas com modelos da Renault, né? Dos Meganes Do Twingle, por exemplo, né? Então, assim, inicialmente está aquele negócio de portas Mas é peça de outro modelo? Nisso eu já pensei em coisas tipo as Tomate, na época da Ford, né? Mas, é... Vale a pena parar e ver Fora o 5A do Avengers, lá, que lembra um pouco do Avengers Toda hora eu tenho um cara, uns reviews, acho que é o próprio Guilherme Não, 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 perdão Foi um vídeo do parceiro do Chimi, lá Que ele fez Ele falou que não é o seu O A do Avengers Mas toda vez que você vê um aparado assim Aí você fala Caramba, Avengers Então, vamos falar igual já traçaram aí, né? Uma das leituras mais legais E confesso que esse carro caiu um pouco no meu esquecimento Pra quem escutou o podcast dos carros mais bonitos até 1970 O Lalo cita o Alpine A110, né? E é um carro que eu tenho a miniatura lá na minha prateleira E simplesmente acabei esquecendo desse carro E hoje eu fui relembrar um pouco dele O Alpine surgiu na década de 60 Na verdade até um pouco antes, tá? Porque o Alpine não tinha só o A110 Eles tiveram alguns modelos antes Como o A106 e o A108, por exemplo, né? O A108 foi desenvolvido a partir de um Renault D'Alfini Então, o Renault D'Alfini a gente teve aqui no Brasil comercializado O A108 é um carro que é extremamente baseado no Alfini Componentes de mecânica Até alguns painéis mesmo de carroceria O nosso Willys Interlagos que a gente tem aqui É baseado no Alpine A108 E não no A110 Apesar do desenho ser mais ou menos semelhante ali, tá? Então, pra quem quiser depois pesquisar O Alpine A108 foi o que acabou gerando o nosso Willys Interlagos Mas voltando ao 110 Ele foi apresentado ao público em 1961 E seguiu em linha até 1977 Ele não foi baseado no Renault D'Alfini Mas sim num Renault R8 Então vale lembrar que a Alpine era uma empresa Que ela era separada da Renault Mas ela utilizava componentes Renault Praticamente no carro inteiro, tá? Desde mecânica até chassi e algumas outras coisas O Renault R8, pra quem não sabe Foi um carro que ficou bem conhecido aqui no Brasil Porque Emerson Fittipaldi correu com o Renault R8 E ele ganhou várias coisas com o Renault R8 Então a Alpine A110 nada mais é do que um desenho mais bonitinho Em cima desse Renault R8 Então só lembrar de novo Produzido por duas décadas, né? Década de 60 e década de 70 Foi um carro que ganhou várias provas no WRC Inclusive o famoso Rally de Monte Carlo Lá em 73 Esse carro venceu essa prova E vale lembrar que eram motores pouco potentes na época A gente tá falando de motores de mais ou menos 100 cavalos Até 140 cavalos mais ou menos na versão de corrida Não era muita coisa não Mas era um carro que era muito leve E foi essa característica que a Renault conseguiu manter nessa releitura Um carro que não é tão potente assim Mas que ele é leve Por isso até que o pessoal traça muito paralelo com a Lotus Para vocês terem uma ideia O A110 original da década de 60 Pesava apenas 700 quilos A gente vai falar um pouco mais da releitura agora para frente Mas só trazendo um pouco de paralelo Então o carro podia ser desde 1.0 até 1.6 Nas versões de corrida E a versão mais potente que esse carro teve Tinha exatamente 140 cavalos É efetivamente um Lotus Elise francês Então um dois-seater, light-weight, sports car Agora Alpine é owned by Renault E eu vou explicar um pouco sobre isso Você vê, primeiro começou a fazer carros em 1955 E depois nos anos 60 Ele fez o A110 Em cima disso que o Henrique tá falando É muito legal o review do Razão Automóvel Porque o Guilherme lá Ele fala do lema da Alpine O Alpine, como o pessoal fala Do criador que é o Jean Redelet Ele fala o seguinte Que o Jean acreditava no princípio Que a Alpine tinha que ter soluções tecnológicas avançadas Mas com a mecânica simples E fácil de explorar Além de peças relativamente baratas Para as pessoas terem acesso A gente já conhece uma história dessa Já falamos algumas vezes O Colin Chapman, o criador da Lotus Teve esse lema na marca Que é conhecido mais como less is more Então no sentido de ter Menos less Menos peso A ponto de ser no sentido minimalista Nada além do necessário Então se você tem menos peso E uma cabine mais minimalista Significa que você tem uma maior autonomia O carro que vai fazer mais curva Vai ser mais rápido Vai ser mais divertido Bom, não sei se Acho que pouquíssima gente Já vira uma Lotus Pessoalmente Aqui em São Paulo É até mais fácil A gente tem um amigo nosso Que tem uma Uma Elise Supercharger Bom, para quem não sabe A Lotus Ela é um carro que é de fibra de vidro E a fibra de vidro Não é só isso Ela é colada Fibra de vidro colada Então você pensa assim Você ver pessoalmente Não dá para comparar Por exemplo Com o Boxer Com o Caimã Entendeu? Referente a acabamento Mas a ideia é exatamente isso É você Tentar tirar preso O segredo de um carro esportivo Sempre foi peso Você encontra isso Em vários lugares Em vários Lemas de montadoras Ou de criador Então qualquer carro esportivo Hoje tem muito peso Por exemplo Tem o GPS Que é o Infontainment System Banco elétrico Ar-condicionado Rádio Hoje qualquer sistema Você é obrigado a ter Algum síntese de segurança Como por exemplo Airbag Acho que hoje Para mim Pensando assim Eu entendo perfeitamente Eu não abriria Hoje se tivesse um carro esportivo Desse daí Eu não abriria Mão de ar-condicionado Que eu acho que A gente mora num país tropical É complicado Ar-condicionado Um volante hidráulico É excelente Vai existência elétrica Melhor ainda E um vidro elétrico O resto assim Não faço muita questão E é interessante Que você vai Vendo Todo esse episódio Que a gente vai ver Na história Mesmo a releitura Você também vê Algo muito parecido Com o que o Gordon Murray Quando eu falei no início Está trazendo na T-50 Que é esse projeto novo Que a gente já gravou Até um NB-Cast sobre Vamos ver se eu coloco O link na descrição Como eu falei Na entrada desse NB-Cast Então o Alpine A110 Foi um dos carros Que inspiraram A criar a T-50 O Gordon Murray Nas reportagens Que eu li Acho que é da Evo Eu não me lembro agora Tem uma reportagem Escrita que eu cheguei a ler Que o Gordon Murray Fala que Alguns carros Inspiram ele A criar Alguns outros Mesmo a McLaren F.U O Matheus já tinha falado Foi em NB-Cast Que ele falou Que usou muito O NSX Nesse modelo da T-50 O Gordon Murray Fala especialmente Desse Alpine A110 A Ferrari F40 E a Lotus Elan A primeira No sentido De ser carros Que dão Muita sensação E que são carros Extremamente simples Que você não precisa Nada de Carros grandes Eles são pequenos Compactos São minimalistas E por conta disso Te traga Sensações Incríveis Atrás do volante Jean Redelet Acreditava num princípio Que nós Podemos constatar Neste carro Acreditava que a sua marca Alpine Devia ter por base Soluções tecnológicas Avançadas Mecânicas relativamente Simples E fáceis De explorar E peças De carros De série Para quê? Para que fossem Possíveis Aos comuns mortais Comprá-los Bom, para começar Eu não sei se sou a pessoa Mais imparcial Para estar falando A respeito desse carro Para quem me conhece Sabe que eu sou Apaixonado por automobilismo Minha coisa Que começou a me atrair Muito nos últimos anos É automobilismo histórico Já falei várias vezes Aqui para vocês Que um dos meus Maiores sonhos Era participar De um evento Do Goodwood Revival Que justamente Pega esses carros De corrida Até os anos 60 Essa época gloriosa Do automobilismo E eu acho Que a Alpine Ela foi muito inteligente Porque toda vez Que acontecia Um evento De automobilismo histórico Seja Goodwood Tem uns eventos Muito legais Da Peter Alto Também Que eles fazem Eventos de rali Eles pegam Também Circuitos históricos Espalhados pela Europa Na Inglaterra Na França Na Espanha Sempre tinha Alguma coisa Do Alpine Desculpa Do Alpine Tinha um carro lá Que estava com algum jornalista Estava com algum fotógrafo Às vezes eles montavam Algum stand lá Justamente Para chamar atenção Para essa reeletura Que eles fizeram O A110 original Ele ganhou a primeira edição Do Mundial de Rally Na WRC Ganhou Que foi em 1973 Ganhou também O Rally de Monte Carlo Que era uma etapa Que começa Até hoje O WRC Começa com o Rally de Monte Carlo Então é uma coisa Que os caras Realmente Marcaram nos livros Além de ser A primeira edição Do WRC Tipo o primeiro Rally de Monte Carlo Os caras conseguiram vencer Com uma baita Desvantagem de potência Mas a questão Justamente Era o baixo Peso do carro E quando lançou Foi um carro Que me encantou muito E os caras Meio que Por eu sempre acompanhar Esses eventos De automobilismo histórico Sempre tinham um carro lá Foi uma coisa Que meio que foi Me influenciando Então Eu acho que Eu não sou muito imparcial Para falar do carro Mas eu gosto muito Para começar também A gente vai Talvez trazer um paralelo Com alguns outros carros Que são concorrentes dele Mas eu acho que é o seguinte Quem compra hoje Um Alpine A110 Ele não compra muito Pensando nos concorrentes É um carro Que realmente Você compra Porque você quer Ter aquele carro Porque se você for olhar Na faixa de preço dele Nas configurações De peso De peso Potência E tudo mais Você vai ver Umas outras coisas Na categoria Você tem O Cayman Que eles compararam Muito lá fora Essa geração atual Que é com motor Quatro cilindros O 718 E com alguns outros carros Mas Até na faixa de preço Você pega Acho que foi o próprio Cara da Coral Que fala lá Você consegue pegar Um TTRS usadinho Você consegue pegar Até uma M2 Competition 0 Às vezes lá Dependendo do país Que você está na Europa Então É um carro Que assim Muita gente Talvez vai estar Comentando aí Depois Ah mas eu pegaria Um Cayman E tudo mais Eu realmente Eu entendo Acho que o Henrique Também vai traçar Algum comentário A respeito disso Mais pra frente Mas é um carro Que a pessoa compra Porque ela quer Ter exatamente Aquilo O William fez Essa comparação Com a Lotus Eu até concordo Em alguns aspectos Apesar de Acho que desde sempre Até hoje Você pega os carros Da Lotus Você pega um Exige Você pega um Elisa Você pega até um Evora São carros mais focados Mesmo pra Pra pista Assim Você Se você vê O que eles tem Hoje disponível Pô tem a Exige Cup 430 Que são 430 cavalos No motor V6 É um monstro de pista Assim Entendeu Você Eu vejo a galera Tem uma galera Que eu acompanho Que faz Track Day Na Inglaterra Que faz Track Day Na Itália Os caras praticamente Não usam carro na rua Eles só usam Pra brinquedo de final de semana Como se fosse um GT3 RS Mesmo Assim Mas sem Muito mais espartano Como eu falou A qualidade de construção Hoje eu acho que é muito melhor De alguns carros De até 10 anos atrás É um carro que eu tenho Muita vontade de andar Já tive alguns contatos Com o Lotus Mas nunca cheguei a andar Morro de vontade de conhecer Mas é isso Antes de passar a bola Pra vocês aí Como eu sou o cara Das corridas Não tinha como não falar Existem hoje Duas versões De corrida Do Alpine A110 Tem uma versão Homologada Pra categoria GT4 É bem legal Tem um campeonato GT4 europeu Que ele aparece muito Os caras fazem até Que um sucesso lá E eu não sabia Foi justamente pesquisando Pra pauta Que existe uma categoria Única Como se fosse uma GT3 Cup Só que só de Alpine A 110 Cup E pra trazer ainda mais As origens do Rally Que esse carro tem Que o pessoal faz Essa grande associação Com o Rally Hoje a FIA Tem uma categoria Que se chama RGT Que basicamente São baseados Entre aspas Em carros Grand Turismo Só que convertidos Pra uma especificação De Rally O projeto da Porsche Já foi pra frente Tem o GT4 De Rally Tem uma versão Do Aston Martin Também Que é um V8 GT4 Convertido Pra Rally E a partir do ano que vem 2020 Vai ter Já tá sendo desenvolvido Já teve até uma galera Da imprensa Que andou Uma versão RGT Do Alpine A110 Porque ele está Na tradição do Alpine Small Light Esse é um carro de 250hp Com um motor de 1.8 litro De trás de mim Carando as ruas Ele tem uma estrutura de aluminium Então ele pesa Menos de 1100kg Então essa versão mais nova Que a gente está falando aqui O modelo Já tem vídeo já do ano passado Como assim Matheus e Henrique falaram Esse é um carro já foi lançado Já até apareceu em vários 2017 Esse carro até aparece no Grand Tour Terceira temporada Episódio 5 O James testa Inclusive lá o James Até fala que ele comprou um Ele gostou tanto do carro Que ele comprou Então é exatamente O que o Matheus falou É carro simples Então assim Não dá pra você comparar Se você for pensar Qual que é o melhor Custo-benefício Um Boxster Um Caimã Ou um Alpine desse Bom Primeiro que aqui no Brasil Você tem a Porsche do Brasil Que te dá a segurança maior ainda Um Alpine desse Você vai ter que fazer Uma importação independente E assim A pessoa vai ter o primeiro carro Cara Vai na segurança Depois você tenta outras coisas É o que eu costumo falar O pessoal Então esse carro Ele leva duas pessoas Concorrentes Bom Dependendo da versão Porque tem A110 e A110S Então concorrentes Você tem o Caimã 718 Você tem o Alfa Romeo 4C E o Audi TT Dependendo da versão Acho que cabe até Um Caimã S Um TTS Então esse carro Ele tem motor 4 cilindros 1.8 turbo Com 236 cavalos É o mesmo motor Do Megane RS atual É um pouco mais fraco Que o Megane Para falar a verdade Ele é 25 cavalos Mais fraco que o Megane E tem essa versão Mais top Que é a A110S Que tem 292 cavalos É 56 cavalos a mais Que o A110 normal O legal desse carro É que além de ser tração Traz ele Ele é o motor central Tem o câmbio De dupla embreagem Getrag De 7 marchas Até eu andei vendo Algumas coisas Do review do normal Comparado ao mais top O pessoal falou Que é engraçado O princípio É o contrário Diz que a troca Para cima Não é tão rápido Quanto a redução Geralmente a gente vê Isso ao contrário Nos carros alemães Entendeu? Hoje nem tanto Hoje nem tanto Mas a gente vê Exatamente o contrário Para cima Era hiper rápido A redução Tipo Puta Tem que ser abaixo De 4000 RPM Interessante Uma coisa só Que eu lamento Mas até o Steve Sutcliffe Até comenta No vídeo da Não sei se é Auto Express Agora ele fala Que seria legal Se tivesse carro Câmbio manual Porque não é um carro Relativamente forte Então você pensa Num estilo de Elise Carro mecânico E tal Mas ele fala Que a Alpine Teve que fazer Uma escolha Porque o orçamento Deles é curto Como quem é dono Da Alpine Hoje é a Renault Imagino que a Renault Para reviver Esse modelo Ter o desenvolvimento Desde o zero Apesar que Muita coisa de design Do anterior Na década de 60 Você determina Uma quantidade de dinheiro Então fazer dois cambos Talvez não valha a pena Como é um carro Muito específico É tipo a Lotus mesmo Você fazer dois cambos No Elise Como é um carro Que já vai vender menos Vai atender mais entusiastas Eu vou ser sincero Eu não sei se Se eu fosse O manager Do projeto Eu não sei Se eu lançaria Com o duplo embreagem Apesar que é excepcional Não é questão De ser bom ou ruim Mas como é um carro Que ele tende a ser Mais puro Talvez Um ponto de vista Só de um entusiasta De fora Do planejamento De tudo Eu acho Que eu teria desenvolvido Esse carro Com câmbio manual Se tivesse que ter Uma opção Manual Ou duplo embreagem Mas aí é só Uma opinião Concordo É É pra você ver Exatamente isso É um carro Que é focado Em puristas Pro carro Que é tocada Mas colocaram Um câmbio Duplo embreagem E não vai ter Opção do câmbio mecânico Às vezes É difícil De entender A cabeça Do engenheiro A cabeça Do marqueteiro Por trás do carro Mas voltando Ao lançamento dele Então ele foi lançado Em 2017 No salão De Genebra E a versão De inauguração Desse carro Era chamada De Premiere Então a Premiere Era limitada Oh caramba Hoje está difícil A 1955 Unidades 1955 O ano que A Alpine Foi inaugurada Lá pelo Jean Redelet Então Hoje em dia Você pode comprar Esse carro Em três variantes Você pode comprar A Pure Você pode comprar A Legendé E meu francês É tão bom Quanto o meu italiano Ou seja É uma merda E o A110S Então depois Vocês corrijam A minha pronúncia Então o A110 Pure E o Legendé São os mais fracos Enquanto o A110S Ele é um pouquinho Mais forte O torque não muda É um pouquinho Mais de 32 quilos De torque Nesse motorzinho 1.8 Já foi falado Com a retração traseira Motor central Câmbio de duplo Embreagem Possivelmente Com o câmbio Com a caixa de câmbio Na frente Porque a distribuição Do carro É 44% Na frente 56% Atrás E esse carro Pesa Quase 1.100 quilos Para ser mais exato A Pure Pesa um pouco menos De 1.100 quilos E a mais pesada É a Legendé Com um pouco mais De 1.120 quilos Eu estava vendo O vídeo Do Cat Poel E ele fala Que não é que o S Seja ruim de tocada Não é isso É que o De entrada É tão bom Que você começa A se perguntar Se de fato Vale a pena Você investir A mais no S Se não for Para você usar Na pista Se for Para você usar Na estradinha secundária Que é o que a gente Sempre fala 8 mil libras Exatamente A gente vai falar Um pouco mais De preços E opcionais Lá para frente Mas é mais ou menos Isso daí O que você tem No S Que você não tem Nas outras versões Os freios São um pouco maiores Então tem 320 milímetros Ao invés de 296 Você ganha Um décimo Na aceleração De 0 a 100 Então ela passa a ser 4.4 Ao invés de 4.5 E 10 km por hora A mais Na sua velocidade máxima De 250 Passa para 260 km por hora Esse motor Igual você já falou Sim Ele é uma série Que foi usada Que foi usada no Megane A Renault chama de M5P Esse motor Da família N E é uma É uma joint venture Com a Nissan A Nissan também tem Esse motor na Nissan Chama Nissan MR Tá Mas na Renault Esse motor M5P Foi usado no Megane RS 280 Então Então o Megane Com 280 Desses engenheiros Desses engenheiros Da Alpine Esse motor Além disso Foi usado Na Renault Space Que é a vãzinha Lá Que não teve A versão F1 Nessa última Igual teve lá Nas primeiras E o que mais No Alpine A110S Você ganha Alguns reforços De suspensão Então a suspensão É um pouco mais Voltada para Para a pista Você tem alguns Reforços também Estruturais Rodas mais leves Você tem a opção Do teto de carbono Que elimina Os dois juntos Cerca de 8 kg Do carro Mas onde o calo Aperta mesmo Você não ganha Muita coisa Que é torque Velocidade Aceleração Não é esse o intuito De você ter um A110S O intuito é você Ganhar um pouco mais De dirigibilidade Nas situações Que você tem Lembrar que o chassi Dele é praticamente 100% de alumínio A suspensão É aquela Tipo Double Spawn E o câmbio Você já falou De sete marchas Dupla embreagem Fabricado pela Getrag Eu estou olhando Aqui a característica Do Megane Do Megane Ele tem os dois Câmbios Ele tem manual E tem dupla Embreagem Mas não dá Para saber Eles chamam de EDC Gearbox EDC Gearbox Até ouvi aqui Que é dupla embreagem Mas não estou achando Que é em fabrica Então assim E se eu não me engano O Megane É seis marchas Ah entendi Esse é sete Esse é sete A outra coisa Que eu não sabia O Megane Ele é 4 wheel steer Ele é Roda Atrasio Terçante Tem dois tipos De chassi Como que é isso Sport Cup Nossa que legal Eu falo Os melhores Hot Hats do mundo São franceses Não são alemães Então nisso que o Henrique Falou no Dakar Wall A Premier Edition Eu até ouvi lá 1253 de 1955 unidades Acho que do Grand Tour Se eu não me engano Na unidade 4 até E referente A distribuição de peso Eu não vi isso Henrique Mas eu vi que o tanque De combustível É na frente Certo Então eu fiquei pensando Caramba Você O tanque do carro Acho que era algo Em torno de 40 litros Algo assim Só que é curioso Acho que até o Jeremy Faz Não sei se foi no Grand Tour Alguém faz uma brincadeira Referente Puta legal Tá no pior lugar Porque Na hora que você vai bater Você vai explodir Porque o tanque tá na frente Pensando que você vai vir De batida de frente Inclusive um No Grand Tour Pegou No Grand Tour não No Top Gear Pegou fogo Eu não lembro Foi num teste Acho que tava o Chris Harris E o Eddie Jordan E o carro Pegou fogo Ah tá Aqui eu vi um vídeo Do Top Gear Tem um no Youtube Que é o mais recente Que tá só o Chris Harris Esse vídeo eu vi Eu não lembrava Que ele tinha A gente já deve até Ter gravado Sobre Só que eu realmente Não lembro Bom A sensação de tocada Desse carro O pessoal fala Tem um pequeno Turbo lag E diz que o torque Máximo lá em cima Perto dos 6000 RPM Isso é um pouco ruim Assim Pra quem gosta de carro turbo Aquela sensação Que a gente até falou Numa live Do Amigos por Caos Com o René Aquela sensação Da turbina enchendo Mas talvez Talvez nesse carro Seria legal Se fosse um torque Maior em baixa Vi muita gente reclamando Mas é a questão Que a gente já trouxe Sobre a qualidade Do acabamento Eu acho questionável Porque é um carro Relativamente simples Eles falam que aliviaram O peso do banco É metade Do banco convencional Mexeram até No sistema de titânica O sistema de som Diminuíram Aliás Eu fui digitar aqui Alpine E eu entrei sem querer No sistema de som Da Alpine Então assim Entrei no site Eu falei O que é esse sistema de som Eles fazem isso também Aí entrei no site Eu falei Ah não É Alpine É outra coisa Não tem nada a ver Questionável também Como eu falei Já acima Não tem sistema De navegação Não tem Android Auto Não tem Apple CarPlay E pelo que você vê Eu lembrei muito Do Ford GT Ele é bem porcaria Bem lento Você percebe que Os caras parecem Que contrataram A empresa Cara Pega esse cara Da esquina mesmo Coloca aí no carro Que o importante Não é isso Mas tem outras coisas Também que eu achei estranho Que por exemplo Não tem porta-luva Eu achei que A disponibilização Com exceção Dos botões embaixo Do D Do R Do parque E tal É ok Mas o resto Eu achei a ergonomia Meio bosta O Henrique já falou Da suspensão Double Wishbone Uma crítica forte Que o pessoal Estava falando Sobre os pedal shifts Bom Ele Isso não é uma crítica Na verdade é uma opção Mas o pedal shift Ele é fixo na coluna Assim como as Ferraris Lamborghini Com o E7 da Urus E os Aston Martins Até hoje Só que a grande questão É que as aletas Atrás São pequenas Então tipo Da Gagliardo Vai que você só tem A aletinha pra cima Não tem pra baixo Então você sente Um pouco de falta Nisso Como eu falei Esse é um carro Que quem vai comprar Que quem vai comprar Tá comprando Porque quer um Alpine A110 Você falou da questão Do acabamento Eu acho meio complicado Porque Eu Não é porque Eu sou porcheiro Mas eu acho Os acabamentos Do Cayman E do Boxster De entrada Do mesmo nível Se não melhores Do que as McLaren Mais caras Que existem hoje Realmente Você pega Você vê o interior Do Alpine Desculpa Do Alpine Eu tenho que mudar Esse vício Do Alpine Você vê que tem Muito plástico Tem materiais ali Que você vê Que são bem baratos Eu até queria saber Por quanto veio Veio uma unidade Pro Brasil Recentemente Uma azulzinha Tava rodando Parece que em São Paulo Queria saber Por quanto Que esse carro veio Mas assim Eu acho que É uma escolha Que você faz Você tá comprando O carro Por toda a história Do carro O Henry Do Catboy Da Carfet Ele faz um comentário Muito legal Que algumas coisas Ali do interior Você realmente Torce o olho Mas o dinheiro Os engenheiros Eles gastaram Na questão Da leveza Desse carro Desse carro Ser todo em alumínio Do chassi dele Ser um belo De um chassi De alumínio também Como o Henry comentou E cara O carro tem Suspensão De duplo braço Nos quatro cantos Entendeu Então tipo É um dos melhores Sistemas de suspensão Que você pode colocar Num carro Uma coisa que o Catboy Comenta também Que eu acho muito legal Esse carro Ele não tem Uma suspensão Eletrônica Então a carga Dos amortecedores É a mesma Sempre Independente dos três Modos de condução Tem o modo normal Tem o modo esporte E tem o modo track Eu acho que esse carro Realmente não é um carro Para você usar Em track day Apesar de que Se você pegar um diazinho Chuvoso Numa pista bem travada Eu acho que deve ser Um das experiências Mais divertidas Que você pode ter Atrás do volante Justamente por todo Esse equilíbrio Do carro tem Por ele ser Tração traseira Apesar de ele não ter O diferencial Limitado Até o Catboy Conversou com os engenheiros Perguntou Por que esse carro Não tinha Diferencial Traseiro limitado Aí a resposta Do engenheiro Falou foi Aguarde Alívio de peso Alívio de peso Também Mas eu acho Que eventualmente Tipo Se eles lançaram Essa S Eu acho Que no futuro Pode vir uma versão R Eu acho Que realmente Esse carro Além de Como você falou Os caras fizeram Um projeto tão bom Logo de primeira Na versão de entrada E eles estão lançando Essa A110 Porque esse motor A galera que anda Em North Life Com esses meganes Mais novos Que usa esse motor Os caras preparam Até a tampa Então tipo É um motor Que tem um potencial Muito grande De preparação E tem Vocês até comentaram Do caso Do Chris Harris Ter andado Numa que pegou fogo Eu não vou acertar A pronúncia Da preparadora certa É uma preparadora Inglês A britânica Chama Leachfield Se eu não me engano Acho que essa é a pronúncia É Leachfield É isso mesmo Eles preparam Basicamente Nissan GTR BMW M E carros americanos Na Inglaterra Até a 1M Do Chris Harris É preparada por eles O Z28 Que o Chris Harris Tinha Foi preparado Por eles também É E ele teve a oportunidade De andar Numa dessas visitas Que ele fez Na preparadora Para fazer manutenção Nos carros dele Tinha uma unidade Que está até Num drag race Da Carwall É Com 300 cavalos Então os caras Conseguem extrair Bastante potência Desse motor Só que eles Acho que eles Preferiram deixar Com menos potência Justamente Para ser um carro Mais divertido Não ser uma Uma versão tão agressiva Talvez para no futuro Dar margem Para uma versão Mais agressiva Eu realmente Gostaria muito Que esse carro Tivesse opção De câmbio manual Até falado Que por mais Que uma caixa De câmbio mecânico Fosse mais leve O fato De você ter Que ter ali O túnel da transmissão Com a manopla Você ter que ter O sistema De três pedais E tudo mais No fim das contas O conjunto completo Do câmbio mecânico Do câmbio manual Seria mais pesado Do que esse câmbio De dupla embreagem Até Eu estou usando Ultimamente o argumento Que um câmbio De dupla embreagem Ele pode até Disfarçar um pouco Da ausência de torque De alguns carros Justamente De ele ser um câmbio Mais rápido Então nesse caso Pode ser interessante O Catboy até comenta Que ele acha legal Porque dá a opção De você frear Com o pé esquerdo E acelerar Com o pé direito Cara Sendo bem sincero Eu acho que Por mais ser um cara Que goste muito De Porsche E ter escutado Muitos elogios Dessa plataforma Do 718 Com quatro cilindros E se considerar O fato do 718 Cayman S Ele ser dois segundos Mais rápido Que o 981 GT4 Do North Life Então tipo É um baita De um carro É uma baita De uma plataforma E também tem Um baita potencial De preparação Tem uma que anda No Porsche Club Preparada Que o carro É simplesmente Nojento de bom Na pista Dá canseira Em muito carro maior E muito 911 E até alguns semipistas É meio assustador Até Aí de novo Aquela questão Da Porsche Dá uma castrada Na plataforma Do Cayman Para não atropelar O 911 Mas isso é Para outro episódio Cara Eu acho que assim Da questão Do conjunto do carro Você para para pensar Meu São 1.100 quilos Na versão mais completinha Que é a versão Hoje Como é que chama? É a Legendre Né Henrique? É isso Legendre Legendre É Legendre Porque ela tem Um pouco mais De opcionais Ali E tudo mais Um pouco mais pesadinha Mas tipo São 1.100 quilos Com fluidos E com tanque de combustível Completo É o que os caras falam Na ficha técnica deles Então Essa proposta também De ser uma homenagem Eu me vendo um pouco Até para essa questão Das homenagens Menos para a SLS Porque essa porta Valorizou Além da conta Na minha opinião Mas Eu acho muito legal Quando uma marca Homenageia o passado Eles fizeram um negócio Muito bacana É um carro Que eles falaram A gente não está nem aí Para tempo de pista Para tempo de aceleração Nem para velocidade máxima É um carro para ser divertido É um carro para homenagear A nossa história E cara É meio assustador Porque Não tem ninguém Que tenha falado mal Desse carro No mundo dos jornalistas Lá fora Todo mundo que ama Se apaixonou É Vocês falaram Que alguém do Top Gear Comprou o carro De tanto que ele gostou É Do Grand Tour Não pode ser mais Top Gear Tem um fotógrafo Que faz uns trabalhos Para a Evo E também Para outras publicações Que o cara foi lá E comprou Até o Catboy Eu tinha comentado No Twitter dele Falando Ah Eu vou testar O A110 Essa semana E o meu maior objetivo É saber se o fulano de tal Com o Dan Prosser Se ele comprou O carro errado Entendeu E até engraçado Você ver o vídeo Que ele fala Realmente É interessante O que eles fizeram Mas a plataforma original Ela é genial Eu sendo bem sincero Com vocês Eu já perdi um tempinho No configurador Já Faz muito tempo Já Eu gosto bastante Descarro Como eu já falei Cara Eu iria na versão Mais simples Que é justamente A Pure Que é a mais barata Começa ali Se eu não me engano Em 46 mil libras Algo assim Pra você ter uma ideia O Cayman de entrada O 100CS Ele começa em 44 mil libras Então se você for parar Pra pensar Realmente ele tá ali No território De produtos premium E a galera torce o nariz Porque fala que é mecânica Renault Eu não tenho preconceito Com isso Até acho legal De o carro ter um coração Renault Como ele teve na época E que mais Eu iria nessa versão Realmente de entrada Colocaria alguns opcionais Tem um opcional Eu acho uma rodinha Um pouquinho mais cara Lá Um pouco mais bonita E teria os bancos Semi-concha mesmo Que são feitos Pela Sabelt Que é uma empresa Que faz equipamento De segurança Pra Ferrari Então Cara Eu acho que eu não posso Nem ficar me estendendo Muito mais Eu gosto muito mesmo Desse carro É um carro realmente Assim pra você Pegar aquela estradinha De final de semana Ceda Porra O vídeo do Catball Em Portugal Cara Que estrada maravilhosa Que os caras pegaram Acho que realmente É um carro pra ser usado Naquele tipo de situação É um carro pra você Sair sozinho Como eu falei muito No podcast Do Cayman GT4 É um carro pra você Sair de manhã Naquela estradinha E pra você se envolver Com aquele carro Pra aquele carro Se tornar o seu melhor amigo Você se tornar bem íntimo Dos comandos dele Saber como tocar aquilo E ser divertido Eu acho que no futuro Talvez Quem sabe Uma versão Câmbio manual Se a galera pedir Eu acho que realmente Eles podem fazer E talvez uma versão Um pouco mais extrema Com mais potência Esse carro tem potencial Pra 300 cavalos A versão GT4 Dele tem 300 cavalos Tudo bem que é um motor Preparado pra corrida Eu acho que eles tem potencial De fazer isso aí Pra rua Estar sendo esse experimento Com o A110S E quem sabe Um diferencial traseiro Você vê o que a galera Faz o que eles colocam de lado Não estaria precisando Um diferencial limitado Pra falar a verdade Mas seria uma coisa a mais Pra melhorar a aceleração Saída de curva dele E tornar ele um carro Mais envolvente Como o Henrique Marlos falou Suspensões convencionais O Double Wishbone Então por conta disso Hoje é muito comum Você ver um carro Que tem aquela viscosidade Na suspensão Magnet Ride Esse carro não tem Então ele é exatamente A sensação Ele é puro É Mas tem algumas coisas A questão das rolagens Até o Chris Harris Fala nesse vídeo Que vai estar na descrição Que tipo É engraçado Puta Aquelas rolagens O rolagem que a gente fala É aquele efeito ônibus Você faz a curva Vai todo mundo Vai todo mundo pro outro lado Tipo o Toy Story lá O Toy Story O Toy Story 2 Que o pessoal tá dentro Daquela Vanzinha da Pizza Plant E faz a curva Sai todo mundo pra fora É tipo assim Aquela sensação De rolagem Mas até o Chris Harris Fala Então por mais que tenha isso Não é ruim Porque Essa rolagem Não é aquela rolagem ruim Do sentido que Tá deslocando tanto peso Que o carro sai de frente Ou sai de traseira Te dá Da impressão Que você vai bater Não Na verdade aquilo é uma sensação Até eles arrumaram É envolvente Isso Eles arrumaram isso Na 110S Alguns detalhes em cima O Matt Spur Que é o robozão Como o Matheus diz Acho que ele tá na autocara Que ainda não me lembro agora Ele faz alguns comentários Agressivos até Um deles é Esse carro é melhor De dirigibilidade Do que o GT86 O Toyota GT86 Porque muita gente gosta Do Toyota GT86 Então você fala Pera aí Aí também não Mas cara Eu acredito Eu acho que Motor central É Que o pessoal tá elogiando Porque o GT86 Diz que uma das particularidades Bacanas no carro É que ele tem Os pneus de Prius Bem fininho Então é um carro Que não tem muita força Mas Ele te dá Uma sensação bacana O A110 É algo parecido também Mas isso aqui De sensação é melhor Sobre eventual Motor mais forte Se eu não me engano É ele mesmo O Matt Spur Ele fala no vídeo Que haverá uma versão Mais forte ainda Na época Quando ele gravou O vídeo que eu vi É no A110 Tá Então eu não tinha lançado O A110S Mas no vídeo Ele fala De uma possível Uma possível não Ele já dá na lata Eu não vi nada Eu só vi ele Não vi em nenhum outro lugar Mas se ele tá falando Quem sabe Existe a possibilidade Existe não Ele fala que vai ter Parceria com a Mercedes AMG Então talvez Um motor mais forte Preparado pela AMG Aí você fala Nossa Mas o que tem a ver Eu fiquei pensando agora O Matheus Henrique Falando Cara Por que ele falou isso Me veio na cabeça Agora Eu acho que é a classe A nova Se eu não me engano O motor é Renault É feito com a O bloco é Renault Eu não gosto assim Renault Nissan Que a Mercedes agora Tem parceria Ou tinha Com a Renault Nissan Não tem sim É no classe A novo Então é isso Henrique Então o Matheus Respondendo aí Se existir isso Como o Matt Spiro Falou aí no vídeo Talvez Ele falou AMG Não falou nem Mercedes AMG Ele falou AMG Então eu falei Puta Eu não duvido Vir alguma coisa Dos modelos 35 Ou 45 Então Talvez seja a questão Referente ao peso Eu procurei exatamente O preço dos dois carros E a gente fala Não é por volta de 1110 quilos Outro fala 1115 E tal Eu achei O A110 Ele tem exatamente 1080 quilos E o A110S Pesa 1114 quilos Então a diferença Entre os dois É 34 quilos Razoável Mas lembre-se Que o A110 É um carro muito mais forte Ele tem 292 cavalos Para ter ideia De referência Eu pesquisei também Os preços aqui Os pesos aqui Mas aqui é mais um Por cima Não é o valor exato Mas esse carro O A110 Ele é Mais ou menos 300 quilos Mais leve Que um Caimã 718 Isso é assustador E ele é 350 quilos Mais leve Que um TTRS TTRS Lembrando que é um motor 5 cilindros O Caimã Que eu estou falando É um 718 de entrada 4 cilindros Assusta mais Você se serve para o Caimã Porque o Caimã Ele é 4 cilindros Então 300 quilos Realmente dá um susto Como o Matheus falou 3 modos de condução Normal, Sport e Track Curiosidade Alguma coisa para amenizar peso Também Os freios traseiros E os de mão São feitos dentro de uma pinça Só são incorporados Em uma peça só Para salvar peso Chris Harris fala isso 2,5 kg 2,5 kg Então os outros falam isso Esse carro Ele não tem O Limit Sleep Differential Ele não tem O LSD Mas o Matt Spiro Fala que O próprio ABS Ele controla A distribuição De tração Entre as rodas Parece que funciona Bem Vendo nos vídeos Não tem aquele efeito De que você está fazendo A curva A roda de dentro Ele começa Ela vira Tão rápido Quanto a de fora Só que ela não Levanta aquela fumaça Ele não trava Não tem um blocante Então parece que o ABS Desse carro Que faz esse papel Diz que funciona muito bem É um ABS eletrônico Ele tem uma espécie do double wishbone E isso é o melhor Atenção E crucificamente O Alpine Não tem feito Atenção Há um pouco Deixando Em correntes Isso pode parecer Como uma coisa Mas não Eu estava olhando Aqui enquanto vocês Estavam falando Que a gente está Batendo muito nessa tecla Do A110 Versus o queima Eu fui olhar os preços Preços em libras Aqui Porque o site Da Alpine Não tem ainda Uma vertente Em português Então ou você vê O preço em euros E se arrisca no francês Ali vocês já viram Que eu não vou me arriscar Ou você olha O site em inglês Com preços Na Inglaterra Na United Kingdom Então para vocês terem uma ideia O preço do Alpine A110 Pure É 47.810 libras Lembrando que o Cayman 718 De entrada É 44.790 libras E o Cayman Tem que ir no manual É Então o Alpine Já sai perdendo Se você for Para a versão Legend E eu fui pesquisar Para não ficar mais feio É Legend É Legend Mesmo Legend 51.810 libras E se você quiser Ir para o A110 S você vai pagar 56.810 libras Lembrando que o Cayman S Custa 53.746 libras Tá Então ele é o carro Que acaba sendo um pouquinho Mais caro que o Cayman Lembra que a diferença De peso de 300 quilos Isso até Está lá no vídeo Do Chris Harris No Top Gear A diferença de 300 quilos É exatamente um piano de cauda E eu lembro que ele fala isso Quando ele vai comparar Com o TTRS Ele fala Para você ter uma ideia Você dirigir O TTRS Você está Carregando o mesmo peso Que você dirigir Um Alpine Um Alpine A110 Com um piano de cauda Preso no teto Então É uma diferença de peso Considerável sim E não sei Qual foi a mágica Que os engenheiros Da Alpine fizeram Mas além Do freio de mão Que é um negócio Que você já falou aí Os painéis de porta Eles são praticamente Inexistentes Então você vê A carroceria ali Tem um monte de material Dentro da cabine Que você olha E fala assim Isso aqui é de Renault Mas tipo Eu já vi isso aqui Em Duster Sabe Umas coisas assim A alavanca da seta Logo embaixo dela Tem uma alavanca Que eu não sei se é Piloto automático Mas aquilo ali É de Sandero Pode olhar no som É do som Verdade É do som Porque Acho que até o Match Prior Não É o É o outro match É o match da Carwall Ele mostra que o controle O cruise control Ele fica ali No console central Bem perto do Freio de mão eletrônico Então tá explicado Então é pior do que eu pensava Que é exatamente O controle de Sandero Se você pegar um Sandero E olhar É exatamente o mesmo controle Do som E eu não duvido Que a interface Da central multimídia Seja a mesma E é uma das piores Que eu já vi no mercado Falando um pouco De opcionais aqui Então quando você compra O seu Alpine A110 Ele vem na cor Branco glacial E se você quiser Qualquer outra cor Os preços variam De 780 libras Até 1656 libras Lembrando que os preços Estão todos em libras Porque eu só consegui Achar o press release Oficial no site UK da Alpine Se você quiser Espelhos Que rebatem E o espelho interno Com aquele Detector lá de luz Alta O anti Caramba Como é que é Antiofuscante Automático 468 libras Se você for uma pessoa Que igual Tem certa dificuldade De estacionar Depois que adquirir Um carro com sensor de ré Você vai querer Sensor de ré Dianteiro Traseiro E a câmera Certo Você vai pagar 1140 libras Isso aí Se você quiser O teto de carbono Você vai pagar 2160 libras Se você quiser Um sistema ativo De escapamento Você vai pagar 1380 libras Se você comprou O Pure Mas você quer Os freios do S Aqueles freios de 320 milímetros Você pode Só que você vai pagar Além dos 936 libras Do freio Você vai ter que colocar Uma roda Aro 18 Porque aro 17 Que vem no Pure Não comporta Então você vai desembolsar Mais 1656 libras Se você quiser A forjada 936 libras Se você não quiser A versão forjada Se você quiser Pintar As suas pinças De freio Na cor clássica Lá Azul Alpine Eu também preciso Me policiar Capronus Você vai pagar 360 euros Se você quiser Pedaleiras em alumínio Você vai pagar 110 euros Se você quiser Um sistema de som Da Premium Da Focal Que é uma marca Bem conhecida Até de som Com dois Conezinhos Assim Que ficam em cima Do painel Porque não tem Como você colocar Na porta Certo Ele não tem Não tem painel de porta Não tem como Colocar alto-falante Ali Mais subwoofer Mais amplificador Você vai desembolsar 1104 libras E aí cara O céu é o limite Eu comecei a configurar O meu aqui O pior de 47.810 libras Já foi para mais de 55 mil E contando Então É difícil Sabe É um carro que Ele pode até ser Muito mais leve Do que um Cayman Mas O preço não é tão atrativo Assim Então Honestamente Hoje Entre os três Eu fico com o TTRS Mas como o TTRS A gente está vendo Um futuro meio Sombrio para ele Entre Cayman E a 110 Eu acho que eu vou de Cayman É um dos meus carros favoritos Eu não sei quanto tempo Eu me sinto emocionado Em uma maneira Eu me sinto Em uma maneira Em um GT86 Mas mais sobre isso Eu acho que Porque tem um pouco De um pouco de pôr É ainda mais lento Tô lembrando agora Você falou do TT Cara Que merda O TT vai virar um crossover Não acredito nisso Não 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 digeri isso ainda Dark times Total Nossa Eu tô olhando Tem dois azuis O clássico Azul Alpine Eu coloquei o configurador Em português De Portugal Que eu não sabia Se tem funcionário da Alpine Acho que a Renault é forte Azul Abise Azul Abise Ele fica meio roxo Eu achei ele mais bonito Do que o azul Eu entendo que a cor Tal De lançamento Não A cor clássica Não Perfeito Mas eu gostei desse Mais escuro Só pro pessoal ter ideia Por exemplo Falei do peso Do A110 Peso padrão 1080 quilos É muito leve Mas você tem ideia Do negócio da Lotus Como o pessoal apela Eu vou olhar agora Sobre a Lotus Elise Cup 250 Que é um modelo de rua Cara 1080 É o Alpine Certo A Lotus pesa 860 quilos E ela é V6 Não Essa é 4 cilindros A V6 É a Exige Agora acho que é V6 Eu sei que o Evora 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 Sei lá Ele é Ele é Ele é 6 cilindros Agora A Elise ainda Continua o motor do Célica Que tá pra sair de linha Então Infelizmente O momento de comprar A Elise É agora E quem não tem dinheiro O que acontece Douraria trazer Essa versão mais nova Achei legal O Guilherme Do Razão Automóvel O português Ele fala uma coisa Também Ousada Deve doer Muita gente O Alpine A110 É tudo aquilo Que o Alfa Romeo 4C Deveria ser E nunca foi Concordo Puta merda Velho Falar isso Eu não vou falar Insulto Eu falei Caramba Ousado O cara falar Mas assim Não encaro o 4C Como ruim Eu acredito que seja Um bom produto O pessoal Traça bons elegios Pro 4C Mas eu entendo O que ele quis dizer Ele fala que falta Um pouco de Feeling De insensação No 4C Talvez um carro Um pouco Anestesiado Bom, eu tinha falado Que o Ben Um amigo do Chimi De vez em quando Ele peça o canal dele Para os amigos dele Fazer review Quando é em outro país Esse Ben Falou lá Do símbolo do Avengers Que eu já tinha comentado Questões Pessoal falando Que é o melhor Ronco Em um carro 4C Não sei Eu achei legal O Ronco Mas eu gosto muito Desse motor do Celica Que está no Elise Isso é uma pergunta Para você Matheus O que você acha Você acha que é o melhor Quatro cilindros? Ah cara Eu sou suspeito Para falar Porque um dos meus Hotheads favoritos É justamente Esses Megane ZRS Terceira geração A gente está na quarta geração Que é esse novo Recordista Para você saber Qual é a terceira geração É o amarelinho Que a gente tem aqui no Brasil Parece que são duas unidades Eu já vi uma E o outro Que é o mais famoso Que é aquele Que é o Eu sempre erro O nome dele Trophies 275R Que é aquele Que não tinha banco traseiro Que é vermelho Com um branco Por fora E tudo mais Que vinha com o Cup 2 É a minha geração favorita Eu acho que eu já perdi Dias da minha vida Assistindo O on-board desse carro No Ash Life Eu gosto muito Do Ronco É um Ronco Ronco Assim Um Ronco meio de torque De indução Assim Você escuta bem A puxada de ar Para dentro do turbo Eu gosto bastante Eu acho legal Eu acho um Ronco Meio old school É que cara Assim Se você pegar Vocês falaram Dessa questão De talvez Vim um motor AMG Eu acho O Ronco desse carro Mais legal Que o das A45 Por causa daqueles Pipouco meio artificial Lá E você não escuta Muita coisa do carro A galera coloca escape Aqui no Brasil Aquele alvoroço todo Eu gosto do Ronco desse carro Já falei Eu sou meio parcial Para falar Mas você me perguntando Do Ronco dele Eu gosto do Ronco Você gosta Henrique Do Ronco dele Acha que é o mais bonito É Não acho Que é um Ronco Que eu goste muito Eu ainda acho Que Esses barulhos De turbo Ainda mais Com todas essas Euro 6 Que a gente está tendo Está dificultando um pouco A questão do Ronco Mas por exemplo Comparado ao Ronco do Queima É maravilhoso Porque o Ronco do Queima É muito ruim Sabe Então Assim O do A110 humilha Mas antes De me preparar Para a pauta Eu fui Dar uma olhada Num vídeo Do A110 antigo Ah cara Não tem como Aqueles motores Mesmo os Renault E tinha até alguns Antigos que tinham Motor Lotus 4 cilindros em linha Ah não tem É outra conversa É a mesma coisa Quando você começa A lembrar dos K20 Da Honda Você lembra daquele Ronco Você fala Puta cara Era diferente Sabe Eram Roncos De 4 cilindros Mais bonitos Hoje está tudo Muito artificial Você percebe Você percebe até Que na passada De marcha Do A110 Lembra um pouco Do S-Tronic Da Audi Então do S-G Da Volkswagen Dá aquele peidinho Assim na troca De marcha Eu não sei Não tem toda Essa sensação Que o carro Costumava ter Sabe Mas comparado Com o Keima É 10 mil vezes Melhor Do A110 Eu estou olhando Aqui Estou tentando Entender Do Ronco Em si Eu prefiro Da Lotus Eu gosto muito Do Muito mais Muito mais Ah o que é Um 4 cilindros Da hora É que não é turbo Mas é os motores Ford Que eles colocam Nos Caterhams Ah mas aí Você também tem Isso daí Eu estou lembrando Agora É que é aspiradão Como é que chama Ai caramba Eu dei no carro O Honda O Type-R O Type-R também Ele é 2.0 turbo Isso aí 2.0 turbo Ele tem Só que assim Ele é muito abafado Por conta de Catalizador e tudo mais Eu ainda fico Com a Elise Ou que você já exige Vai que tem um Supercharger em cima Juntos Cara eu estou tentando Entender onde Que os caras Tiram esse preço Porque eu acho Que foi O próprio Guilherme Do Razão Foi que o preço Do A110 É 100 mil euros Mas eu não estou Chegando nesse preço Está bem longe Para falar Eu estou em 78 E já coloquei Um monte de Não Será que eu estou Na versão errada Que preço você conseguiu Aí Henrique Eu não sei Estou achando estranho Eu estou em Libra Parei em 55 mil libras Então Vai dar Vai dar um pouquinho Mais de 100 mil euros Sim Porque o Cayman S Ele custa 53 mil e 800 libras Vai Em euro Ele é 101 mil euros Então Isso que a Ingraça Está falando Por exemplo Peguei aqui A versão A110 Essa no configurador Coloquei a cor opcional Peguei o Auzo Alpine Ou então o branco Ah não Tem uma cor Que é cara Cinzeto Toneri Mate É quase 5 mil euros É a cor mais cara Que tem Aí cheguei em 80 euros Beleza Agora deixa eu ver Para o interior Muita coisa Precisa ter todos Os opcionais 81 mil euros Coloquei a roda Mais foda Interior Estofos em tecido Tep carbono 84 Cara Eu estou achando Esquisito Esse Condução Vou seguir Seguinte para acessórios Espera aí É basicamente Você vai calibrar O carro até a tampa É então Para ter 100 mil euros Como eles falaram Cara É o carro completo E o A110S Ainda Não é o A110 Entendeu Eu já falei Eu tenho que ser o básico Que é o Puri Com a rodinha maior Com o freio maior E o banco mais concha Que na verdade O banco concha é igual É que ele tem Algumas coisas Em fibra de carbono Que é opcional Isso É como se fosse Aquele Que a Mercedes usa O dinâmica Que é tipo Uma microfibra Não sei explicar Sim Mas é Dinâmica Você está falando Isso O dinâmica É concorrente Do Alcântara É como se fosse Um suede Também É o suede Também é tudo concorrente É Eu estou vendo Dá para você colocar Uns acessórios Estou metendo Aqui está em 90 e pouco Cara 100 mil euros É Bom Estou no configurador Da Alpine De Portugal Então assim Eu não sei como é Que eu Sinceramente Não faço ideia Dos impostos de Portugal Mas Eu estou olhando Algumas coisas aqui Cara Dá para fazer menos Você deixa o carro Bem legal Por bem menos Sabe Mas Com certeza O A110S É 4 milímetros Mais baixo Que o A110 normal Os pneus São 10 milímetros Mais largos Amortecedores São 15% Mais firmes O que veio Para o Brasil É o normal É o A110 Até olhei lá Quanto pagou Provavelmente Eu ia me perguntar Cara Pelo menos Uns 800 mil A pessoa deve ter pago Eu acho que sim Você está falando sério A conta é vezes 10 Matheus Nossa Eu ia chutar Uns 400 pau 500 pau no máximo Imagina Tá doido Não Tá bom Eu não chuto Menos que 600 Vai Não chuto Você é caro Cara É loucura Cara Multiplica A conta Que a gente faz Inclusive o dólar Hoje Nesse momento Que a gente está gravando A gente está Na metade de novembro O dólar está Mais ou menos 4,40 4,40 Então Ah Henrique 4,40 Pode pegar o carro Multiplicar por 10 Se não for mais Nesse dólar É multiplicar por 10 Vê quanto que dá Aí você tem o valor em euro Lá fora Multiplica por 10 Você acha em real aqui É muito caro Se aqui esse que eu estou configurando Está em 80 e pouco Quase 90 né 89 Cara Quase 900 mil Esse carro aqui Você está louco É muito caro Caraca Mais caro Com carreira S Zero quilômetro Tudo bem que não tem como Comparar a importação Com a importação independente Na questão de preço Até a questão que um Tenta compensar o outro Aquela questão que eu já trouxe aqui Do carreira de entrada Custar 520 Mais o GT4 Que é 10 mil euros Mais barato lá fora Não quer dizer que ele vai custar Menos aqui A ideia Custar exatamente O oposto Cara como é Você tem que ver se foi pessoa física Você pega umas isenções É isenções que eventualmente Você vai ter que pagar né Olha 600 pau Tranquilo 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 Você é muito caro Caraca Se a pessoa tem Já teve experiência Com Caimã Com Boxster TT TTRS Talvez seja Eu vou ser sincero Eu teria Talvez como o Matheus falou Alguns casos Acho que Quando eu estava conversando Com o Cornel Acho que eu comentei Com o Matheus também Por exemplo Ele estava comentando Ah os opcionais Da Porsche Fora são caros Não só da Porsche Acho que todo mundo Está com opcionais muito caros Ele falou Sabe o que eu vou fazer Esse 520 Eu traria assim 520 A pé de boi Sem porra nenhuma Porque você começa Ah porra Mas precisa ter Exemplo Precisa ter Mas o banco Normal é uma bosta Tem que ter aquele banco Ventilado Que é o sonho Que eu falo Que é o melhor banco que tem Mas você vai colocar Mas você vai colocar A cor standard Você vai colocar Uma corzinha Você vai colocar Um acabamento Num painel Cara Você encosta Eu falei Cornel Você vai colocando Esses opcionais Já é 570 580 É quando você Fica muito caro A cor PTS No configurador Do Brasil Está 51 mil reais Nossa Meu Vocês são tudo xarope 529.92 de entrada Que 600 Põe a 110 Eu vou É para cima Daquela carreira T Lá Manual Já era Vendeu Alguém descobriu Aquela porra Certeza Também 529 mil Os caras estavam Pensando que ia ficar Quanto tempo Lá no show Mas a gente viu A cena rara Ficou o que? Três semanas Ali Ficou mais A gente até comentei Com o Matheus Falei Cara Está esquisito Não é possível É que ninguém descobriu Lá Acho que ninguém descobriu Ninguém teve a curiosidade De lá ver Se o carro era mecânico O primeiro que foi Viu Levou Não é possível Nossa Comentei com o Posso falar Se chegou com 500 Ali levou na hora Não sei Quanto que era ali 530 530 Era 529 mil 500 é um pouco baixo Sabe 515 pau Super bem pago Naquele carro Mas aí eu voltei lá O Matheus falou Está aqui ainda Eu fui lá Não é não Falei Esse é o PDK Esse é o outro Levaram Vai ver o que o cara Que deu na troca O PDK Pegou o manual Safado Não duvido Nada E ainda pegou um troquinho Troca com troco Dependendo So they've made serious changes to the power But that's not the only tweak They've also given it quite a big working over elsewhere The car has a gorgeous signature matte grey paint job A carbon fiber flag emblem Orange brake calipers And new GT race wheels with fatter tires 215mm on the front And 245s on the rear The big change though is the suspension They've dropped the ride height by 4mm Made the springs stiffer by 50% And made the anti-roll bars 100% stiffer That explains the more serious demeanor on track It's a big step But it's a step that has the potential To change the A110's character And not necessarily for the better Oh, falando mais umas coisas aqui do A110 só rapidinho Lembrar que ele é um carro então De motor central traseiro Então ele tem dois porta-malas Tem um na frente E um atrás Somados das 196 litros De porta-malas Que é Bem menos que um Ford Car hatch E Você leva um tanque de 45 litros E isso é preocupante Mas a autonomia é muito boa Eu não sei não Isso aqui Ford GT Feelings Cara Faz a conversão No teste do A110 Que o Catpole estava andando Ele estava conseguindo 40 milhas por galão Faz a conversão aí Que coisa pra caramba Cara Dá uns 15 por litro MPG do KML Ah, mas peraí Henrique Cuidado que esse MPG Esse Mars por Galo Não sei a medida Inglês ou americana O galão americano é diferente Galão americano Acho que é 3,5 3,5 Não lembro agora Um é 3,5 Acho que o outro é 5 Eu não gosto assim É, se for galão americano 17 km por litro Cara Corolla híbrido Não faz isso com gasolina Não é isso aí não Pô, pode olhar o review aí Não, tudo bem Não tô duvidando Mas eu tô achando que Realmente tem diferença Você que tá aí no consumo Você não consegue ver O consumo no site Que vocês estão? É, tá com milhas por galão Também Porque é site UK, né Peraí Eu tô vendo É que eu tô vendo Nos opcionais Tô me perdendo Onde você viu Henrique? No final ou no início? Ah, eu tive que fazer o download da Da broxura Do negócio aqui É da broxura É, eu acho engraçado esse termo Eu acho engraçado Você não quer levar uma broxura? Cara, sensacional Broxura Ah não, mas eu queria um negócio Conversor direto Ah não Tem que baixar alguma coisa aí É, tipo Quanto que é o negócio aí? 40 Nem fudendo 14.16 Tá ótimo Nem fudendo 14.1 km por litro Vai, pronto É isso aí Nem fudendo Isso aí Ah, o Henrique Ô Henrique Peraí, peraí Vamos pensar o seguinte O carro é 1.8 Tem menos de 300 cavalos E pesa 1.100 kg Então Henrique Leve isso em consideração Tudo bem que ninguém vai ficar Andando a 5 por hora Com esse carro, né É, só se for aquele pé de bailarina, né Mas é, ô Henrique Se fazer isso Cara, multiplica esse valor De 14 vezes 40 É isso aí mesmo Que é o tanque Você vai andar Ah meu, você vai andar bem Você vai andar um Bom, é que você não vai conseguir fazer isso Mas Ah, uns 350 Uns 300 km de autonomia Você consegue, velho Consegue Ah, então tá bom Então tá bom a autonomia Não é na Ford GT Filings, não Não, o Ford GT Você acha que era, como é que era, Matheus Era 170, não era? Putz, eu lembro que o cara comprou O famoso Powerslide Lover lá Ele até postou lá Ele falou, mano Acabei de completar o negócio Até a tampa aqui O computador tá falando Que eu só rodo 180 km É, isso aí mesmo É, isso aí mesmo Nossa, que bicho Putz, grita Eu acho só realmente uma pena Um carro tão focado no motorista Não ter câmbio mecânico Mas Quem sabe não venha aí, né A versão Alpine Alpínica A 110 RS Com diferencial de deslizo limitado O famoso LSD no eixo traseiro E câmbio mecânico É, se o Gabriel estivesse aqui Se o Gabriel estivesse aqui Oxi Vamos lá pegar o do Megane Traz que a gente faz um swap É, tipo isso, né Mas posso falar É que ele não swap Eu A galera que tá comprando Que eu vejo lá fora É realmente Gente que gosta muito De antigo mobilismo Às vezes tem muita gente Que eu vi em evento Tipo O pai chegando no evento Com o original E os filhos dirigindo O atual Juntos, assim Eu acho que é um carro É aquele tipo É um carro especial É pra ser uma ocasião especial É mais ou menos A galera hoje Ela compra um carro Compra um carro clássico Pra reviver Uma época Que não existe mais Pra se sentir especial Pra ser uma experiência Pra ser um evento Entendeu? Então A galera também Que tá comprando lá fora Compra justamente Um carro muito divertido É um carro simples Entendeu? É um carro É que ele não Ele não promete muita coisa Entendeu? O que ele promete É exatamente Por causa daquilo Que a pessoa Vai tá comprando Então realmente Espero Acho que deve vir Algumas versões Mais apimentadas Aí como eu falei Eu vejo esse carro Muito como Um projeto Em desenvolvimento Entendeu? Eles lançaram Essa versão Essa aí Que tem uma carga De amortecedor Um pouco mais pesada É um pouco mais firme Tem um pouquinho Mais de potência Que eu acho Que ainda tem margem Pra estar isso Porque as preparadoras Lá fora Conseguem tirar mais Esse diferencial Se você quiser Você consegue pegar E trocar Fazer um swap Mas isso É só pro cara Que vai realmente Andar numa pista E realmente Acho que o cara Que tá comprando Um carro Pra trackdale Se ele for atrás Desse conceito De leveza O cara vai numa Lotus Entendeu? Mas eu gosto muito Do carro Se eu tivesse lá fora Tivesse dinheiro Sobrando É um carro Que eu gostaria de ter Me encantei Quando lançou E como eu falei Da última vez Eu não lembro Qual foi o último carro Que a gente gravou Que eu falei Que era uma carta de amor Ah, eu falei Da 599 GTO Não foi pro mar ainda Não foi Mas tudo bem É o próximo Provavelmente é o próximo Vocês aí do futuro Que estão escutando a gente É Eu falei Que a 599 GTO É um carro Que é meio que Uma carta de amor Para as berdenetas Dos anos 60 Que a galera Saia de casa Dirigia Ia pra pista Corria Ganhava E voltava pra casa Dirigindo Tipo O 250 Short 2 Base Competizione A própria 250 GTO Eu acho Que realmente Esse Alpine Ele é uma carta de amor Por esse carrinho De antigamente Entendeu Então Eu gosto muito Quero ver aqui Pessoalmente Se possível A unidade Que está rodando Por São Paulo Vamos ver Se a gente descobre O preço Para ou cair Para trás Ou realmente Ficar impressionado Que o importador Conseguiu trazer Num preço bom E é isso Ó Um detalhe Aqui em cima Curiosidade Vai A gente está olhando De preço Eu fui procurar O preço Quanto Eu li O preço De uma Elise Nova Hoje Tem Três modelos A mais barata Sport 220 Custa 87 mil euros Aí você fala Opa Dependendo dos opcionais E não sei o que tem de opcional Talvez esse seja o preço base Da Elise Mas é aquele negócio Que você começa a olhar E falar Putz Se o cara quer um pouco mais Ele vai para Lotus Vai Em vez de sair Da Ou ter aquele preconceito Com o carro francês Tal Tipo Não francês Não vou logo No inglês Apesar que hoje A Lotus não é mais inglesa Agora ela é chinesa É Guili É Guili Cara Eu não tenho ideia Não é o Eu acho que é Guili É cara É o do mesmo Do que está a Volvo Aquele grupo francês Francês não Chinês Como que chama É Jelly Jelly Exatamente A Jelly que é dona da luz Acabei de falar aqui Vocês não escutaram O que que você falou Eu falei Guili Que Guili meu É Guili que fala É Jelly Não sei A gente chama de Gelly Agora tá igual aquele Tá igual aquele meme Do Homem-Aranha Apontando um pro outro Sabe É Gelly É Jelly É Jelly Eles tem a Proton A BYD A Lotus E a Volvo E a Cherry Proton Acho que é uma empresa É Proton ou é Proton Acho que é Proton Proton Eles chamam de Proton É Proton É Proton A Jack também tá nesse Guili Pra mim Guili é o cara Do Street Fighter Porra Que é Gaio Na verdade Bom Só pra complementar Uma coisa aqui Eu refleti muito A respeito dessa questão Dos opcionais Eu sei que é legal A gente ter Um carro completasso Assim Tem algumas coisas Que eu acho que Por exemplo Que eu acho Meio errado Tem algumas carreiras GTS 9912 Aqui no Brasil Que elas não tem A roda traseira GTS A maioria Que era um opcional De 47 mil reais Então tipo Eu sei que tem Algumas coisas Que encarecem Mas assim Se você for parar Pra pensar em custo-benefício Até mesmo lá fora Pra falar a verdade Assim Eu nessas minhas realidades Que eu me coloco Assim Numa Numa realidade paralela Aí que tem um Matheus Que tem muito dinheiro E tem uma garota Enche de carro Meu Assim Se fosse pra experimentar O carro Tipo Se eu já tivesse Tudo que eu queria Na garagem Do meu jeitinho Os semi-pistas Do jeito que eu quero Os carros velhos Do jeito que eu quero Aí sai um treco Desse sim Pra experimentar o carro Realmente Tipo Você tem a oportunidade A gente sabe Que isso aqui no Brasil Alguns amigos Tem como um dinheiro Fizeram isso Teve gente que passou Por todas as Ferraris V8 Pegou 348 355 Pegou Modena Pegou 430 Pegou 458 Tá na 488 Entendeu? Vai pra F8 É legal isso Porque a pessoa Ela vai Vivendo todos os carros Então realmente Se eu tivesse a grana Ah meu Carreira de entrada Por exemplo Carreira, carreira S Não seria assim Necessariamente O meu 911 de escolha Eu iria numa versão Semipista Ou iria mesmo na turbo Até tô ficando Meio preocupado Porque eu tô tendo Contato com uma 911 turbo Aí E eu tô começando A gostar mais dos turbos Do que dos semipistas Ai Cala a boca Cala a boca Que ridículo Cala a boca Alguém precisa me levar Pra andar num GT3 De novo Não Alguém precisa Te afastar do corda Isso sim Não Mas é que assim Se você for parar Pra pensar Eu não vou falar Muita coisa Que é assim O 911 turbo Assim A maioria dos carros Precisam estar em condições Muito específicas Pra serem brilhantes O 911 turbo Ele consegue ser brilhante Independente da circunstância É uma coisa meio assustadora Vocês vão andar Na bird ainda Mano O carro é embaçado A gente chamou o corda Pra esse NBcast Não tô sabendo Mas deixa eu terminar Meu raciocínio Vai Vamos Se eu tivesse Muita grana Ah meu Eu vou comprar Eu quero saber Como é conviver Com um 911 Era mais que um carro Que tem tanta história Que passou por tantas gerações Vamos ver como é Essa geração atual Do 911 Cara Pega o carreira pé de boa De entrada Sem nada 520 mil E vai ser feliz Tudo bem Tem umas coisinhas aí Que a roda Não gosto muito O interior não vai ser O interior full letter Mas meu Vai cagar Carro por carro Por 520 pounds E assim Será que com o quentão Não leva um zero Pra casa No pé de boa E de repente assim Ou mesmo espera assim Alguém que algum Essa galera que flipa Porque agora já tem Até carreira cabriolet Tem tudo flipado Nunca vi Já tem tudo Já Pra venda Mas é isso Eu não tenho mais nada Pra falar Quero completar O Pini faz aí O 110 mecânico Vende pra cacete E mostra pra esse cara Da Porsche Como é que faz Vão com 4 cilindros Então beleza Então pessoal Que acompanha a gente Cria a sua Conta no SoundCloud Lá Comenta e curte Que no episódio 100 Do NBcast Eu vou selecionar Todos os comentários A gente vai fazer um só De responder comentários E jogar conversa fora Que eu acho que Estamos merecendo um desses Só pra sem compromisso Então obrigado a todos Valeu E até o próximo NBcast Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri